Como lavar e secar seus tênis de corrida. Você sabe? Eu vou te mostrar a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como lavar e secar os seus tênis de corrida. Não é como você está pensando. Tenho certeza. Vou te mostrar em detalhes como fazer. Mas antes, se inscreve no nosso canal. Dá essa moral pra gente. Estamos chegando a 30 mil inscritos. Ó, esses dotes pra poder lavar o tênis você vai ver pela primeira e única vez aqui no nosso canal. Aliás, todo canal de corrida que se preze tem esse vídeo de como lavar e secar o seu tênis de corrida. Mas eu vou te mostrar formas diferentes de como secar. Beleza? Então se inscreveu no canal? Vamos fazer o seguinte? Vamos sair aqui do estúdio. Vamos ali pra área de serviço pra eu te mostrar pra valer como lavar e secar o seu tênis de corrida. Vai daí que eu já volto. Então, meus amigos, é muito simples, né? Vamos lá? Basta pegar os seus tênis de corrida e fazer isso aqui, né? Olha só essa imagem aqui, ó. Vem cá. E botar na máquina de lavar. Nada disso. Poucos são os modelos que você pode fazer isso aqui. Colocar o tênis pra lavar na máquina de lavar. Geralmente, não. Em sua maioria, quando o tênis pode fazer isso, ele vem discriminado, ó. O modo de lavagem dele, permitido lavar na máquina. Por quê? Quando você coloca o seu tênis de corrida na máquina, ele fica tudo deformado, fica tudo torto depois, porque balança muito. Então, observe esse detalhe, tá? Vamos lavar aqui, ó. Nada de máquina de lavar. Aqui, ó. No bom e velho tanque. E o que nós vamos precisar pra lavar os nossos tênis? Já até adiantei aqui, comecei a tirar o cadarço. Vamos precisar, vou deixar aqui, ó. Vamos precisar. Uma escova de lavar roupa. Você tiver em casa aí. Com certeza você vai ter uma em casa. Uma escovinha de dente usada, velha, pra escovar os cantinhos. E uma barra de sabão, preferencialmente de coco aí, aquela coisa neutra, pra não danificar o seu calçado. Vamos lá? Você vai ver como é muito fácil lavar um tênis se você ainda não lavou. É muito simples, não tem segredo. Um detalhe. Como vocês já viram, eu já tirei um cadarço. Eu vou tirar o outro cadarço aqui do tênis. Simplesmente tira o cadarço. Tirei o cadarço. Vou jogar ele ali. E tira também os que é possível de tirar, né? Tira a palmilha do tênis. Deixa só o tênis mesmo. Tirei a palmilha. Deixei ele ali. Mesma coisa com o tênis escuro. Eu tirei o cadarço desse. Também a palmilha. Ficou só o tênis. Vamos fazer o quê? Água neles. Já passei uma água. Primeira coisa que vamos lavar é o cadarço. Pega o cadarço. Esfrega ele no sabão. Assim mesmo, ó. Bem simples. Depois esfrega aqui nessa parte do tanque. Ó. Ah, Silvio. Não tem no meu tanque aqui em casa. Não tem essa parte aqui do tanque. Beleza. Pega a escova de roupa. E, ó. Dá uma simples esfregada. Já vai limpando. Faz com o outro também. Que o outro é branco, ó. Pior ainda. E faz isso com todos, né? Pra poder adiantar. Eu vou fazer com o outro aqui. Em seguida, pega as palmilhas. Pegar os dois. Mesma coisa. Primeiro dá uma enxaguada na palmilha. Passa o sabão na palmilha. E aí? E agora, então, é a hora da verdade. Vamos lavar o tênis. Simplesmente, pega o sabão, passa um pouquinho pelo calçado. parte de fora, parte de fora, parte de dentro. Parte de dentro também tá bem sujo. Língua. E aí é o seguinte, se o caberdal for um caberdal que você tem que ter um pouco mais de cuidado, não usa essa escova aqui não. Pra usar a escovinha de dente, que é mais delicada. E aí, simplesmente, esfrega. Pra não estragar o seu tênis. E o solado? Aí, no solado, você pode usar a outra escova. Passa também um pouco de sabão. E aí, dá uma escovada. Se precisar, tá? Em alguns casos, só de passar um pouco de água, já limpa o solado. Você não tem que limpar o solado, assim como tá limpando a parte de cima do tênis, né? E a escovinha de dente, você vai usar em pontos que você não consegue alcançar. Tênis ensabuados. Cadastros também. Agora é hora de enxaguar, né? Simplesmente, então, ó. Abra a torneira. E aí vai tirando o sabão. Olha a diferença. Ó, esse aqui tá esfregado. E esse aqui não. Só água. Olha a diferença. Ó. Já consegue ver aí? De cara, né? E vai tirando o excesso de sabão. Simplesmente assim. Aí vai ficando bastante água aqui dentro. Pega e vai tirando. Vai esfregando pra tirar todo o sabão. E pronto. Faz com todos os calçados. Esse aqui você nem vira esfregado. É cheio de sabão. Ó, como é que vai saindo do sabão. Pode apertar. Tênis lavados. E agora? Como é que seca? Simplesmente vou pegar e vou colocar lá no sol, certo? Não. Não se coloca tênis no sol. Por quê? Porque eles vão descolar as partes que tem cola. Então você nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque seu tênis pra secar no sol. Como deve secar o tênis? Coloca na tela aí. Essa então é a melhor forma de colocar o tênis pra secar depois de lavado, né? Você vai colocar no varal pendurado o cadarço. Tira o excesso, ó. Ainda dá pra te sair mais a água ainda. Mesma coisa faz com a palmilha. Quando dá, prende aqui com o pregador de roupa no varal, ó. Dá pra dar mais uma apertadinha pra sair mais água. E o tênis, você vai pendurar ele aqui, ó. Preferencialmente pela parte de trás. Alguns tênis têm essa alça, como o Corre 2 tem. Por exemplo, o Pegasus não tem. E aí você deixa secar. Certo? Não, essa forma aqui é melhor, porque aqui, ó, acumula água na ponta do tênis. Depois você tem que ficar virando. Demora um pouco mais. Se você fizer esse esquema aqui, ó, pega essa cola aí que você usou no mercado. Prende ela de cabeça pra baixo no varal. E olha só. Assim ele vai secar por igual. E vai... Aqui, ó. A água toda não vai parar. Nem numa ponta, nem na outra. Ah, mas não pode molhar onde tá, ó. Coloca uma toalha, um pano, que ele vai pingar aqui e não vai encharcar a sua área. Essa aqui, então, é a melhor forma de secar o seu tênis. Coloca no varal na sombra, onde pega vento, não no sol, tá? E aí, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar ele assim, porque senão vai acumular água. Já o cadarço e a palmilha mantém assim como tá, porque seca rapidinho. Mas, se você precisar de mais urgência, tem mais uma outra forma de secar. Dá uma olhada. Agora, se medidas drásticas têm que ser tomadas, tá com muita urgência, coloca um papel toalha dentro do tênis ou jornal e faz isso aqui, ó. Coloca no canto e liga o ventilador pra dar um vento mais rápido pra ele. Assim, você vai trocando o papel de tempos em tempos ou jornal e ele vai secando. Mas, fica de olho pra não causar nenhum acidente com o ventilador, certo? Mas, o ideal é fazer daquela forma ali. Volta pra mim aqui. Viu só? Então, deixei lá os tênis lavadinhos, secando. Como vocês já viram, não é simplesmente colocar o tênis na máquina de lavar. Repetindo. Poucos são os modelos que você pode colocar direto na máquina de lavar, tá? Então, na maioria dos tênis, na maioria esmagadora dos tênis, não faça isso, porque você vai estragar o seu tênis. E outra coisa, não coloque o seu tênis pra secar direto no sol, porque ele pode e vai descolar. Depois você vai falar, ah, o tênis é vagabundo, descolou. Não, é o sol. Então, não faça isso. Obedeça as informações dos fabricantes, porque eles fabricam, eles vivem disso, né? Então, eles sabem do que estão falando. Mas eu te mostrei aí todas as formas bacaninhas de você lavar e secar o seu tênis. Gostou do vídeo? Compartilhe nos grupos do WhatsApp, grupo de assessoria. Aquele amigo seu, aquela amiga que nunca lava o tênis de corrida, só manda o vídeo. Aquela mensagem subliminar, porque o tênis também não fica só sujo, ele fica, ó, fedido. Então, tem que sempre dar uma lavadinha nele de vez em quando, pra poder dar continuidade e o tempo de vida útil dele aumentar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Vídeos com curiosidades de como fazer. O pessoal gosta muito desse tipo de vídeo. Tá aí, então, como lavar e secar o seu tênis de corrida da melhor forma possível. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Lavou o seu tênis? Foi correr com ele limpinho, lavadinho no outro dia? Tirou uma foto? Posta no Instagram, bota nossa hashtag, a gente dá aquele joinha bacana. E vê que você assistiu o vídeo e lavou o tênis a partir das nossas dicas. E até o próximo vídeo. Com tênis limpo, hein? Valeu! E até o próximo vídeo.